E aí E aí Vida We there Competeção com o Michael Vou te levar no chinês, mamá Te levar no brasileiro Sei que vais gostar Vou te corromper Até me aceitar Você não me quer, mas eu te quero Comigo fazes compras, não quero Mamá Vai esquecer a praça Vou te comprar uma casa Você não me quer, mas eu te quero Comigo fazes compras, não quero Mamá Vai esquecer a praça Vou te comprar uma casa Vai ter que curtir de mim Porque eu sou cantor Tenho um estúdio pra te levar Faz conhecer o C4 Ganho quatro mil em cada show Eu posso te sustentar Mas se você não quiser Eu vou te corromper Você me cura Vou te corromper, meu irmão Eu vou te comprar cabelo Estou a ser sincero Vou te levar no chinês, mamá Vai conhecer o brasileiro Sei que vais gostar Vou te corromper Até me aceitar Você não me quer, mas eu te quero Comigo fazes compras, não quero Vai esquecer a praça Vou te comprar uma casa Vou te comprar uma casa Você não me quer, mas eu te quero Comigo fazes compras, não quero Vai conhecer a praça Vou te comprar uma casa Você não me quer, mas eu te quero Vai conhecer o meu irmão Você não me quer, mas eu te quero Vai conhecer o meu irmão Eu vou te comprar uma casa Você não me quer, mas eu te quero Baby, agora você não me quer, mas eu te quero Você não me quer mais, 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 eu te quero Amém